Bora avaliar a mesa das benesses do Tiago Braga, generoso Tiago Braga, vamos ver aqui como é que tá o layout, A5, margenzinha moderada, tá no Arial né, Arial e aqui em cima no book Antico, eu vou converter tudo pra book Antico, não tá errado mandar em Arial tá, é que eu prefiro Antico é mais bonito, eu gosto de escrever em book Antico, até onde eu sei o Tiago que escreve fantasia, então, a noite iniciava com densas nuvens ao norte de Hiftri, estaladas do fulgor dos raios, deixava dia, peraí, 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 acho que eu li de forma errada isso aqui, a noite iniciava com densas nuvens ao norte de Hiftri, estaladas do fulgor dos raios, deixava dia por alguns instantes as montanhas nevadas, entendi, eu já tenho uma crítica pra fazer aqui que eu já fiz várias vezes, mas fazia muito tempo que eu não fazia essa crítica que eu vou fazer, a chuva ainda teimava em cair, mas o frio descera com veemência, o norte de Sáudeg era uma terra desolada, idades abandonadas, a eras erguiam-se em ruínas, sombras e histórias manifestavam-se quase palpáveis. Seguinte, eu faz tempo que eu não dou essa crítica, eu tô até feliz de poder dela de novo, porque é um negócio clássico de escritor de fantasia, e é uma coisa que não cabe mais ser feito. Desde o início não cabia, só que os escritores tinham menos competição, hoje em dia você tem muita competição. Pra mim, o pior começo possível pra uma história é um começo contemplativo. E o que a gente tem aqui? Um começo totalmente contemplativo. É um começo onde você olha um cenário, onde você entende a natureza, a geografia, aonde que tá rolando. É uma visão, primeiro, muito velha, então obras antigas e escritores com uma visão mais antiga, eles fazem isso. Então referências velhas, livros publicados há muito tempo já, eles vão normalmente de fantasia trazer esse tipo de começo. Primeiro ponto é esse, referência. E o segundo ponto é, pô Lucas, eu não leio nada de velho. Segundo ponto é referência audiovisual. Por quê? Uma direção de cinema, o que ela costuma fazer? Quando ela muda de cena, quando ela vai introduzir algo novo, ela mostra o cenário onde aquela cena se passa, depois ela vai direto pra cena. Ou ela mostra um detalhe, ou ela mostra uma transição de alguém se mexendo, chegando até o lugar, e aí a cena começa. No livro, na narrativa, na literatura, o ideal é que o começo da sua história, ele já seja com ação. Quer dizer ação, tem que tá lutando? Alguém tem que tá sendo a porrada? Não. Mas tem que tá tendo um show e não um tel. Tem que tá tendo uma cena. A cena começa na primeira palavra. Na primeira palavra, a cena já começa. Porra, Lucas, mas aí do nada vai ter um cara, aqui ó, acendendo uma tocha? É, você acende a tocha. E depois você, durante o parágrafo, durante o capítulo, você conta isso aqui pro cara, pro leitor. Você pode contar ou você pode mostrar isso, mas durante o capítulo. Logo de cara você pode falar, na verdade, né? Você faz a cena, e aí você fala, eles estão, né? A noite, a noite tava densa, mas não no começo. Não de primeira. Por quê? Porque sim, mano. Porque hoje em dia vocês estão competindo com o cu. O Kindle Unlimited, ele não perdoa. A primeira frase tem que ser foda. Imagina o primeiro parágrafo. Imagina o primeiro capítulo. Depois que você passa de 30 páginas de livro, aí você pode dar uma relaxada com esse tipo de coisa. Mas até umas 30 páginas ali, mano, você tem que ficar macetando. Tem que ter muita personalidade na tua literatura pra convencer o cara a continuar lendo, né? Tem um negócio bem feito. Mas não tá mal escrito, tá bem escrito. O problema é isso que eu acabei de falar. Deixa eu ver aqui se o Thiago já reagiu a essa maluquice. Inclusive temos, nossa, algumas pessoas novas no chat aí. Anderson Maia, boa noite. Harry Webex, boa noite. E Hiro, boa noite também. Boa noite. A beira de um lago escuro de barro, uma luz brilhava pela janela de um casebre emadeirado. A beira de um lago escuro de barro, o lago é escuro por causa do barro. Uma luz brilhava pela janela de um casebre emadeirado. Eu acho que a ordem da cena tá errada. Eu acho que deveria ser a beira de um lago escuro de barro, um casebre emadeirado ostentava uma luz brilhando pela janela. Por quê? Porque quando você levanta, olha isso aqui interessante, tá? A beira de um lago escuro de barro, uma luz brilhava. Então você vê o lago, aí você entende que ele é escuro. Aí você vê uma luz no lago. Aí não, não, não. A luz não tá no lago. A luz tá na casa. Você não sabia que existia. Quando você apresenta a luz antes que a casa, você cria na cabeça do teu leitor uma confusão. A luz está saindo do lago na minha cabeça. Pô, mas tem uma casa. Tá na janela? Ah, bom. Quando tem esse ah, bom, você já perdeu a concentração do teu leitor. Então, mudança de ordem. Um cachorro grande como um bezerro deitar a sua porta. Então a gente tá enxergando ele deitando. Ocupando a passagem na tentativa de se aquecer com o pouco calor que vinha pelas frestas do limiar. Tá. Acenda esse fogo de uma vez, ordenou a senhora Lasla, de altura comum e cabelos castanhos ondulados, de pele branca e bochechas vermelhas. Com certeza o Tiago tem referência clássica, mano. Não tem jeito. Eu estou tentando, mas a len está úmida. Respondeu Heron, um homem alto, magro, nariz pontudo acompanhando o queixo. Olhos pequenos e verdes. E verdes, porque são dois olhos, né? Barba bicuda e cabelo ralo. Eu, pessoalmente, não sou fã de descrição de personagem de cara. De cara. Mas isso é uma questão de fantasia. É uma questão clássica. É uma parada que eu acho que o leitor de fantasia clássica, ele não vai achar ruim. O leitor que é um homem de 25, 34 anos, até mais velho, pode ser também de 35 a 40 e poucos. Eu não sei qual que é essa faixa etária, porque eu não trabalho muito com ela. Mas essa outra faixa etária aí, ela também pode gostar e tal. A nova geração, 18 e 24, não vai curtir. Porque eles estão lendo coisas mais atuais, coisas um pouco mais arrojadas. Então é importante ter essa noção. Está um pouco clássico demais para o que tem hoje em dia disponível. O começo que eu falei não tem nada a ver com ser clássico ou não. O começo que eu falei é uma questão de conversão de público. Não tem por que não ser assim. Agora, eu achei errado você descrever o personagem dessa forma? Não. Mas eu sei que existem formas, hoje em dia, mais dinâmicas, mais fluidas de fazer descrição. Mas o leitor de fantasia clássica, ele está acostumado com isso. Então, eu não acho um problema. Eu não sei o que tenho na cabeça quando sigo você. Ponderou Laszla, enquanto olhava pela janela como se esperasse alguém. Acendeu, comemorou Heron, com as pedras na mão e ajeitando a madeira na lareira. No início da tarde, quando chegaram a casa abandonada, retiraram os entulhos do braseiro, varreram o chão, limparam as cadeiras e a mesa. Abriram as janelas para que o ar corresse entre os dois únicos cômodos da casa. Mas não está frio. Mas a casa estava com cheiro de velha, com certeza. Retiraram as teias de aranha, espantaram os roedores dos cantos e arrumaram a única cama do quarto ao lado. Ó, 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 a safadeza, ó. Olhou, sorriu? É transa, tio. É isso, né? É isso. Laszla estendeu sobre a mesa sua linda toalha com bordados de flores. Colocou uma travessa com pão no centro e distribuiu pratos e copos de madeira para três pessoas. É menagem, tio? Retirou um garrafão de vinho de dentro de um saco e o colocou ao lado dos pães. Mas logo afastou. Achou que não era um lugar de destaque para ele. Ajeitou as duas facas três vezes até entender que estavam no lugar certo. Esticou um belo tapete felpudo branco convidativo na entrada da porta. Onde o cachorro deitou, né? Aparentemente. Por lá de dentro. Não sei. Eram acendia os outros dois lampiões que havia trazido e arranjava o caldeirão sobre o fogo que acabaram de fazer. Retirou legumes escolhidos minuciosamente de dentro de um saco de couro. Cheirou-os e apalpou-os. Encheu a panela de água e começou a picar os vegetais de outro saco. Peraí. Desculpa. A picar os vegetais. Acho que aqui rola um ponto só para ter uma quebra um pouco mais definida. De outro saco, retirou um pedaço de carne que defumara antes de chegar a casa. Tá bem. rasgou-os. Aqui, esse S não existe. Porque é um pedaço de carne e ele rasga em vários pedaços. Então, rasgou o pedaço de carne com as mãos e lançou-os sobre a sopa. Você tem certeza de que ele vai vir? Me dá gol as lá com dúvidas. Sim, sentenciou o Heron com o picto. Ele estava lá. Eu vi. Olhou para os legumes girando no topo do caldeirão, calcando lembranças. Tá, assim, pela frase, a gente até imagina o que que seja, né? Mas eu quero pesquisar no Google. Calcando. Significado de calcar. Pressionar esmagando com os pés. Figurado. Fazer com que alguém se sinta humilhado. Comportar-se de modo a menosprezar alguém, algo ou alguém. Não entendi, mano. Não entendi. Foi da sua cabeça, argumentou Laszla com uma elegância grosseira. Não podemos esquecer que foi um sonho. Só. Não foi um sonho. Ele apareceu na macieira e disse que me encontraria na velha cabana onde nasci. Fez uma pausa entre fala e lembrança. Também disse que mostraria sua bondade pra mim. Não espero nada diferente de uma realeza. Eita porra. O Luffy tá arranhando a Cláudia. Aparentemente ela tá gritando. Ai Luffy, minha bunda, não sei o que. Vão se vazar é por causa disso, tá? O que você estava fazendo debaixo da macieira, homem? Aqui me pegou, mano. Tudo bem, tem problema não. Perguntou o Laszla certa da resposta. Então aqui é uma virulazinha. Heron a cozinhou com os olhos. Eu tava dormindo antes dele chegar. Entendi que é o dialeto deles. Entendi. É que eu acho que algumas algumas palavras, tipo contraria, não é uma palavra complicada, óbvio que não é. mas você podia colocar e disse que me achava na velha cabana. Algo assim. Porque se eles vão começar a errar agora, na página 3, homem, antes dele chegar, eu acho que tem que preparar o leitor desde o começo. Tem que ter uns erros desde o começo. Sua boca de veneno. Ah, peraí, peraí, peraí. Pulei, pulei. Eu tava dormindo antes dele chegar. Sua boca de veneno. Caralho, botou a língua para a Laszla enquanto a chamava de cobra. Então, deu de ombros. Eu estou certa. Foi um sonho. Desdenhou o resto da conversa. Você acha que um nobre como ele viria te ver, por que perderia seu tempo? Apontou desconsiderando a pessoa de Heron, que se limitou a fulminá-la com os olhos. E aqui tem uma outra observação interessante. Se eles erram as palavras de propósito, a descrição, ela poderia também ser um pouco mais simples. Não é pra ter erro na descrição. Mas palavras o mais simples possível. Lembrando aquela observação que o James Wood destacou no livro dele sobre a ficção, acho que é esse o nome do livro, que eu adoro citar porque eu acho genial, que é quando você tem personagens de uma classe social, um estilo, por mais que o narrador seja um narrador que olha de fora a cena, você tem que entender que o leitor está enxergando de certa forma pelos olhos dos personagens. Então, quando você tem uma descrição muito erudita, que não é o caso, não está muito erudita, não é o caso, mas quando você tem uma descrição muito erudita e personagens muito ignorantes, você cria uma dissociação entre os dois. Então, ou o seu narrador, nesse caso, tem que ser presente, tem que ser um narrador com personalidade declaradamente presente, porque aí é ele narrando o estilo dele, ou é melhor que você equivale a descrição ao estilo de fala dos personagens, para que o leitor tenha uma experiência fluida. Eu acho que aqui não está erudito, mas eu acho que você pode diminuir um pouquinho o nível da descrição, se não a quantidade de tal, mas as palavras mesmo, escolher as palavras com um pouco mais de cuidado para que elas sejam mais simples possível, para criar essa sensação no leitor. O latido arrastado de bardo na pequena varanda do lado de fora, adorei o nome do cachorro, adorei o nome do cachorro, ele é lá de pacaalho, então ele chama bardo, provavelmente. O latido arrastado de bardo na pequena varanda do lado de fora interrompeu o destrato. Começou com latidos graves e intercalava com rosnadas de desaprovação. Algo se aproximava. Heron e Laszla se entreolharam, eu acho que entreolharam é junto, não é não? Posso estar errado. Não, aparentemente entreolharam é junto mesmo. No Google eu tenho certeza que o meu word ele não costuma corrigir. É, entreolharam é uma palavra só. Entreolharam. E parecia que as dúvidas da senhora se dissiparam, mas ainda com o ver para crer. aqui dá para melhorar. Heron e Laszla se entreolharam e parecia que as dúvidas da senhora enfraqueceram. Mas ainda com o ver para crer. Por quê? Porque se elas dissiparam, elas zeraram. zeraram. Então, se ela ainda tem dúvidas, ela ainda tem dúvidas. Então elas não dissiparam, elas diminuíram. Ela ficou em dúvida sobre a dúvida dela, na verdade. Ele ajeitou sua roupa dando mais uma mexida na sopa e ela prendeu o cabelo com um lindo grampo de orquídeas. Espere, Heron. Ajeitou o vestido e o cabelo. Gostou bem? Claro, revirou os olhos. Não é ninguém, zironizando as ideias anteriores. Heron pegou o lampião, colocou a mão na maçaneta, respirou fundo e abriu. Pardo continuava anunciando alguém com seu latido contínuo, suas bochechas caídas e encharcadas de baba. Bonitinho. Então, falou Laszla, tentando ver para fora por cima dos ombros de Heron. Deixa-o entrar, disse a pressada. Calma, mulher. Levantou o lampião tentando enxergar algo, apertou os olhos forçando a visão para ir na escuridão. Vai lá, garoto, ofertou o escuro a Bardo. Se você está vendo algo, mostra para nós. O cão troteou até a beira da lagoa, próximo ao trapiche, e foi seguido por seu dono. Este cara a luz a óleo para tentar vislumbrar que fosse uma silhueta. À distância, havia um cavalo que saciava a sede. Sede é com S. Mais próximo agora. Também via alguém estirado sobre ele. Ih! O nobre tomou a flechada. Um homem corpulento e desacordado. Sobre o cavalo ainda respirava. Havia duas flechas, sabia, mano? Pestocadas nas costas e um sangue grudento colado na pelagem do cavalo. Eu não tinha a certeza de que fazia horas que estava a galope e ferido. E é até aqui que a gente vai ler. Já lemos bastante. Não vamos ler mais que isso porque já estamos em quase 18 minutos. Tem o dobro de texto disso. Eu acho que é um A última palavra do texto está errada, Thiago. A última palavra do texto está errada também. Cara, eu não sei se é... É uma história de zumbi essa porra? Enfim. Eu não sei se é um conto, acho que não, acho que é um capítulo. Mas no geral, tá? No geral, o começo, aquela minha sugestão do começo, eu acho importante você considerar. Os pontos de descrição que eu citei nessa avaliação, eu acho que elas são bem relevantes, bem interessantes. Serem levadas em consideração na vida. Porque são questões que você, tendo na mente, o seu texto melhora. tendo em mente essas questões que eu levantei, o texto vai melhorar. Não só o Thiago, todo mundo, todo mundo. Só que não são questões que você fala, ah, isso aqui é um erro. Não são erros, são melhorias. Eu acredito, sinceramente, que a forma como esse texto foi desenvolvido, pra um leitor de fantasia, vai ser muito da hora. Tá de castigo. Não tá deixando a tua unha fazer. Tá de castigo agora. Tá de castigo, cara. Tá de castigo. Então, eu acho um texto legal, na verdade. É divertido, eu leria, me divertiria tranquilamente. Os pontos que tem que melhorar, tem que ser melhorados, tá? Não dá pra ignorar eles. Eu acho que são questões bem relevantes. Ih, o Luffy vazou. Saiu do castigo. Acabou. Só que não tá ruim, tá? É uma boa escrita. É uma escrita bem legal, clássica, uma fantasia clássica. Não é inovador, não é contemporâneo. Não é uma parada que, tipo, você lê e você tem uma dinâmica contemporânea, mas, com certeza, vai agradar os leitores de fantasia tradicionais. A galera que tá acostumada a ler grandes obras de fantasia, vai ler o seu livro e vai identificar, vai se sentir confortável, vai se sentir em casa. É uma ótima literatura. Principalmente porque leitores de fantasia, eles são muito, muito conservadores. O leitor médio de fantasia, aí pelos público de 25, 34 anos pra cima, ele é muito conservador. Ele não gosta tanto, assim, de uma literatura mais inovadora. Isso aí é pra uma galera um pouco mais nova, 18, 24, e adolescentes também, né? para o infantil e o young adult. E o adult e o young adult são dois públicos que o teu livro não agradaria tanto, na minha visão. Mas os públicos mais velhos, sim. Basicamente, esse é o jogo que é importante você ter essa noção. Com certeza, o outro livro também deve estar nessa linha de escrita. Funciona bem, tá? Funciona bem mais pra esse público-alvo. Que é um público-alvo que ele é desassociado, inclusive, da literatura normal, assim, da maior parte das produções atuais. Então, é importante que você preste atenção nisso, cara. Que você comece a procurar público em lugares onde, às vezes, os outros escritores não estão procurando. Porque quem é que produz conteúdo pra quem lê esse tipo de livro aqui? Vocês acham que é fig literário, book youtuber, youtuber literário, ou vocês acham que é a galera que produz conteúdo sobre Senhor dos Anéis no YouTube? Sobre jogos, jogos medievais, jogos de RPG? Essa é a linha, RPG, essa é a linha, tá? Essa é a linha de público-alvo que você deve trabalhar. Que é melhor, inclusive, na minha opinião. Se você focar no público-alvo correto, você vai ter mais resultado a médio prazo. Porque esses são setores da cultura muito mais bem desenvolvidos do que a literatura simples. Vai pra cima, campeão. E é um dos poucos gêneros, inclusive, que aceita homens. A maioria dos gêneros literários funcionam praticamente só com mulheres. E a fantasia clássica, ela funciona muito melhor pro público masculino. é meio que um gap gigantesco de público. não decidiu mas também que a gente que a gente você vai ter mais que a gente e depois